Vou bater um papo com a atriz Monique Alfradique, que controla a alimentação e não abre mão de uma doçura saudável, sempre por pé. Hello! Gente, que gata, né? Tudo pra te receber. A gente tá... capricha, né? Estamos, estamos, estamos em harmonia. Capricha pras convidadas do Marmitas... Gente, olha essa vista. Isso tudo pra gente poder falar de quê? De comida, né? Que é a melhor coisa do mundo, que é comer, né? Amiga, vamos curtir essa vista, que tá tudo. Nossa, dá até uma paz, né? Dá até pra entrevista ser mais calma, falar com calma. Vamos aqui, tranquilinho. Exatamente. Como você tá, meu anjo? Tô ótima, querido. A senhora é doceira? Eu adoro doce, mas eu me controlo pra... Hoje em dia é mais fácil, né? Então tem os doces fit que ajudam a gente a viver bem. Você trabalha desde muito pequena, né? Eu comecei a fazer teatro com nove anos. Pra mim era uma brincadeira diferente, que eu tinha que decorar algumas coisas. E aí, quando eu entrei em cartaz, eu recebi por aquilo, eu entendi que aquilo era uma profissão. Eu falei, gostei. Como é que você fez pra se organizar nessa rotina? Eu não tenho rotina, mas eu tento programar a minha semana. Às vezes a gente fica muito tempo no set. E aí no camarim geralmente tem aquelas coisas gostosas. Tinha um biscoitinho recheado, que a gente gosta, lembra da infância. E você come um? Não vai comer um. Você vai comer o pote todo. Tudo questão de hábito, né? Quando você começa a ter uma alimentação mais saudável, você se sente melhor também. Sim, faz uma diferença tremenda. Minha alimentação hoje é quase uma paleolítica. A paleolítica é aquela dieta... É legumes, carnes, né? Na verdade, eu não como carne vermelha, mas é o peixe. São as coisas que teoricamente vêm da natureza. Ou que o homem caçava antigamente. Isso, exatamente. Essa dieta é modo Monique, né? Paleolítica by Monica Fragic. Porque a gente salpica um doce ali no meio. É uma passada de perna ali no doce. Exatamente, né? Não vai me deixar com o abacate sozinha, que aquilo ali não me satisfaz. Fruta é sobremesa? Tem que ter gente com ela, entendeu? Não dá pra ser ela sozinha. Aí a gente já coloca um açúcar de coco em alguma coisa. Meu paladar é muito vasto do doce. De manhã eu como omelete com geleia. Uma geleia de damasco. Opa, com queijo brie. Aí eu já vi um queijo brie que já... Já não é palio. Já não é palio. Como é que você acha que você melhora a sua qualidade de vida? Desde a alimentação até, de repente, um esporte. Cuidar do meu corpo é uma terapia. Então, mesmo com a minha rotina corrida, eu acho que até você levar a marmita, você cuidar de você. De repente você dorme mal. E aí, se você já tem sua marmita ali, você já fica menos ansioso, porque você sabe que você tem aquilo ali pra comer. Você tem, exatamente. Você tem sua alimentação que tá ali, equilibrada. E a marmita? Quando foi que ela entrou na tua vida? Como eu não como carne nem frango, eu sentia necessidade, às vezes, de um peixe. Porque tem outro gosto, né? A marmita, o sabor da comida caseira, não tem jeito, né? E eu me sentia melhor, mais leve. E você também evita comer alguma coisa ruim, assim, de péssima qualidade no seu dia a dia. Porque derruba o teu dia. E acumulado isso, sei lá, em alguns meses, vai se refletir no seu corpo também. A alimentação tá vivendo um momento, assim, que é muito importante, né? Onde a gente para e conversa sobre, poxa, eu cozinhei tal coisa, isso me fez tão bem, ou eu parei de comer isso. É um assunto que tá muito na moda. Eu não sou alérgica nem a glúten, nem lactose. Mas eu evito. Mas não corto totalmente. Porque eu senti melhora desde que eu comecei a ter uma alimentação mais leve. É um papo que rola, por exemplo, nos bastidores, entre os colegas de trabalho. Eu falo do doce, né? Do que tem ovo de doce. Quais são as tendências dos doces agora no Brasil? Você que tá sempre ligada nesse rolê. Olha, a gente tá trazendo pro Brasil agora aquela. Mas eu sou tipo essa. Eu sou muito antenada, quero descobrir. Receita fit fácil, porque eu também não sou. Não é a rainha da cocada, né? Não, não. Admiro. O programa maravilhoso. Eu admiro muito. Mas não dá pra assistir muito, né? Dá uma certa ansiedade, né? Quando ela pega a lata de leite condensado, passa no peito, assim, vai dar na cara pra essa raiz. Eu sou muito fã. Ela faz como se fosse fácil, né? Aí você pega aquela lá de leite condensado, o negócio ficou pronto, um cupcake maravilhoso. Ficou de rosa já, brilhando. Onde é que fica o GNT pra eu poder ir passar a pegar um cupcake rapidinho antes da gravação, gente? Olha, eu vou te falar, tem um bolo de pote agora que tá imperdível. Nesse episódio, a gente tem a história de uma menina maravilhosa, Fernanda, que largou tudo, começou a fazer doces em casa, montou uma fábrica. E tudo sem lactose, sem glúten. Tudo fit, assim? Tudo fit. Fernanda, querendo mandar um kitzinho lá pra casa, só pra eu saber realmente como é, tá? Hora da marmita. Hora da marmita. Eu andava com uma menorzinha e aí eu sentia necessidade de levar mais coisa, ela foi crescendo. E ela é toda trabalhada do que? No metal AC aqui, tá, meu anjo? No verniz. No verniz. Porque você tem que ter um glamour até na hora de levar a marmita. Com certeza. Já de cara, a gente já mostra aqui, ó. Pudim de chia. Gente, é uma delícia. Isso é muito bom. Esse aqui é iogurte sem lactose, com chia. E a manga é boa, né? Porque a manga geralmente é mais docinha. Longe de mim, enfim, longe de querer invadir sua particularidade, mas é porque a manga é minha fruta preferida. Então, fique à vontade. Será que a gente prova? Prova. Foi você que cozinhou? Eu que fiz. É você que fez. Então tá. Não, não fica nervosa. Tá tudo bem. A gente volta no próximo bloco. Qual é a receita disso aqui? Você tem que abrir o iogurte, colocar num recipiente. Esse aqui mesmo? Pra deixar respirar o iogurte. Isso. Você deixa respirando umas duas horinhas. Aí você deixa acalmar. Enquanto isso, você corta a manga. Deixa acalmar, porque ele tá muito estressado. Ele tá... Ai, muita ansiedade. Todo mundo querendo iogurte, sei lá, que tosse, era açúcar, coitado. Tá muito exausto ele. Deixa a chinfla e joga a fruta que você quiser. Se você não quer manga, pode botar um morango, banana. Aí você cria o seu pudim, né? Muito bom. Não é bom? Tá tudo. Gostoso, não é? Uhum. Ah, eu sou louco por pudim de chia. Isso aqui é 100% melhoria, gente. Pudim de chia, fit. Dá saciedade. Começou de frente, arrasou, né? Arrasou, mas tem o primeiro carro vindo aí. Eita, não vem a águia. Esse é o pé de moleque fit. Com temas de paus, copas. Esse aqui é... Espada. Negócio de espada. Espada. E esse aqui foi o que deu errado, né, meu anjo? Esse aqui é... É quadrado. É, aqui é o cubo. Tá tudo. E aí tem essa granolinha, que eu mesma fiz. A frutinha, que não pode faltar, né? Pra fechar, lógico, que tem que ter o almoço salgado, né? É que a gente começou pelo doce, A gente começou pelo doce, tava em cima. Mas tá aqui, um peixinho, com abobrinha e chitake. Agora tu me conquistou. Esse tá com uma cara linda, viu? Tá linda, cebola. Deixa eu ver de novo, tá com uma cara tão boa esse aqui. Você que fez? Olha que delícia, aham. Peça de peixe, abobrinha, chitake, pronto. Feito na manteiguinha aqui. Marmiteira real. Marmiteira real. Deus salve a marmita. Ai, olha, eu vivo bem assim, hein? Amiga, você está de parabéns, viu? Marmitas e merendas. Amor. Tu tá bem? Tá indicada, tá indicada. Melhor atriz. Melhor atriz da marmita. Exatamente. Gente, tá tudo. Que maravilha.